Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Calma aí, calma aí, calma aí, eu vou puxar E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita, Ipê! Hopê! Ipê! Hopê! Amo essa cultura de improvisação Guau lőzé Caldeirão! cruze o cadeirão 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, no tempo J.A. é difícil pensar no que dizer porque eu sei o quanto há três anos isso aqui significava pra mim pra você Se essa revanche fosse há dois anos, eu confesso que eu ia ter vontade de vencer Mas como eu te carreguei na BDA, quem tem que correr atrás do prejuízo é você Cala tua boca, eu te mato, mano, você vai pro calabouço Quando eu te bati há três anos atrás, eu botei muita grana no bolso Eu falo agora, mano, você não é eficaz, mais de duzentos mil na conta O que é que vai ter que correr atrás? É a revanche, mano, é uma avalanche Em dois anos, você tava rimando com o flow em três anos Eu tava rimando com o poxa em quatro, eu fiz história no asfalto em cinco Eu tô rimando na rua, nós fez um feat hoje Eu também tenho grana no bolso, só que a grana é sua Mata esse cara, meu mano, percebeu que não é Mertiolate A grana é minha e cê paga, meu pix tá no seu WhatsApp Não adianta, parceiro, que eu já vou vendo Eu sou tipo a idiota, aqui nesse beat Ninguém fica, me defendo Eu sou tipo idiota, mas pra mim tá tipo idiota, atropelo Engraçado, sua chave pix é o CPF E eu faço e cancelo Meu mano, agora quem diria, sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo direto à Bahia Manda meu corpo nada, mano, para de cá Eu te mato, porque nós embrasa Eu sei lá, mano, meu CPF Com seu CPF eu dou entrada em uma casa Meu mano, agora cê sabe que cê nunca manja Esse menino amarelo não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa, eu tenho a casa nas costas Como um caramujo, só que depois de três anos Seu nome aqui na minha cidade, meu mano, tá sujo Faço rap e eu garimpo Por esse motivo, mano, é bonito Fiz meu hop na sujeira em São Paulo E agora eu tô contando dinheiro limpo Dinheiro limpo, meu mano Eu te mato e agora nós brinda Mano, meu nome tá sujo E as rimas, ela tá mais ainda Você viu que o meu pai não dá pra você perceber Que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que cê é tartaruga, eu sou sou mestre, mano Rato de bueiro 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 Aê família, por hora de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Rato de bueiro Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do G.A.Luke Rato de bueiro Rato de bueiro Caldeirão, sério mesmo É a revanche da vida Rato de bueiro Rato de bueiro Rato de bueiro Rato de bueiro Levanta a mão, caralho Levanta a mão Levanta a mão Aê, nós temos que mostrar Qual que é a melhor vibe do Brasil Não é a da Estudantes A melhor vibe do Brasil é daqui Vamos fazer jus, caralho Levanta a mão todo mundo Todos os lados Valeu, valeu Se vocês amam essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão Essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão Oh, 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 oh Mata 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 Rimado em 3, 2, 1 Tem gol 3, 2, 1 Mano, tira o seu sangue 3, 2, 1 Eu volto tipo um bumerangue Mano, você sabe que agora no báculo não é fiscais Eu volto na rima Voltar no passado eu te bato 3 anos atrás Se eu voltar no passado eu vou voltar na época que eu não era MC e era seu fã Já que já você tá rimando igual bumerangue entende porque é MC de Instagram Mas eu não ligo pra nada disso e por esse motivo eu faço direito Na sua rede social mano eu sou destaque porque eu tenho as fontes de efeito E esse monte de efeito meu mano cê sabe é ridículo Eu não uso o efeito nas fotos porque eu sou bonito Você não pode e agora cê fica se liga Eu batendo em você nessa porra de beat mano a patéia curtida A patéia curtida mas não importa porque cê guarda mágoa JP é como se ele fosse uma banda larga Eu tenho energia eu faço a poesia e nessa batida mano eu trago a recarga Eu sou rimando sem filtro só que quando cê perde pede água Tá ligado que eu acabo contigo Percebeu que eu te mato no bagulho agora vai ver como é o paraíso Mano pede água mano sabe que agora mano olha só quem diria Mano que porra de pede água eu só gosto de praia eu sou lá da Bahia Cê só doça de praia por esse motivo cê tá nadando Só que cê não percebeu que tava na areia por isso tá se afogando Faço a rima que é feia eu te carreguei na aldeia Cê toma beia você pode pegar praia porque eu tenho a fé que move vários gãos de areia Eu já vim pra matar mano agora se liga É tipo areia areia movediça minha rima te puxa pra cima Você sabe o que eu faço meu mano agora mano percebeu que é comum Tipo um grão de areia você não é talento mano você é só mais um Eu não sou só mais um por isso eu não me acho É de otário eu te tacho é porque cê é capacho No volante eu sou como Casemiro só que você joga igual camacho Porque você é tipo movediça a festa que tá puxando pra cima e me leva pra baixo Terceiro! 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 Ae JP começa! Jalu que responde! Aminho salta o beat! E ae! Vamos puxar o grito dos parceiros lá do Rio do Coliseu certo que não vai puxar o Barreto Porque essa porra eles são rio mas é íntimo de graça Ae! Só vai levantar a mão quem ama e acredita que essa cultura salva vidas Terceiro round porra! E ae! Não vai levantar a mão só pra baixo Muito obrigado! Ae! Aquele jeito família mentaliza um bagulho da hora Abraça quem ta do seu lado isso aqui é uma família certo? Barulhos é mais pra cidade Os cantos é mais pra batalha Mão pra cima porra! Ritmo, é ritmo de guerra É ritmo, é ritmo de guerra Geral, 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 é ritmo É ritmo de guerra Ritmo, é ritmo de guerra Fristal em 3, 2, 1 Tempo Fristal em 2, 3, 1 tempo Mas não importa porque isso pra mim é um passatempo Tô ligado que pra você é um treinamento Mas talvez pode ser um entretenimento Pra quem está assistindo Antigamente você perdia louco de cantinho Hoje é louco de whisky Muitas coisas não mudaram no nosso caminho Mano, mato você, mano, agora eu acabo contigo, tipo a bola 8 Falou de internet, passa tempo, mano, você é internet pedindo biscoito E o que você não consegue fazer, isso aqui eu acabo contigo, isso é sério Eu mato você agora, meu mano, é dentro de um uísque, na caixa é um mistério Na caixa é um mistério, você abre a Pandora e aí você me acha Me chamaram biscoiteiro por estar quebrando MCs no efeito bolacha Tá ligado que é o olho de Horus, mas olhando pra ser desse jeito Você é só um olho de óleo Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro, meu mano, só para, então se controla Mano, eu juro que agora eu tô rico, mas não vai achar que eu comprei a Pandora Você sabe que agora eu te mato, meu mano, já percebeu que você não sabe? Porque eu mato você agora, mano, percebeu, mano, que a caixa é uma chave Nossa batalha, há três anos foi um divisor de água, tanto na sua vida quanto na minha Por esse motivo eu tenho as palavras, depois você entrou na Pineapple Fez sucesso e fez nas batidas, então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi que mudou sua vida Tudo bem, tudo bem, tudo bem, admito que você mudou Te bater fez bem, fez bem, fez bem, você vai pro liquidificador Você sabe eu te mato, meu mano, agora já percebeu que eu tô fazendo O bagulho tá louco, manda esse freestyle, por isso eu tô desenvolvendo É, não teve resposta, tipo eu naquela lá da xenofobia, então agora tá um a um Vamos pro quarto round, mano, quem diria Sabe que agora você é cuzão, minhas rimas foram pro liquidificador e minhas ideias em liquidação Ai, cala sua boca, meu mano, não tem resposta, meu mano, você tá maluco Mato você, mano, agora eu já mostro pra tu que agora vai vir no efeito Naruto Tipo um andando na água, meu mano, agora só cala sua boca e me escuta Como é que eu não tenho resposta, se a panepa é salada de fruta Só que rima você não produz, então calma, Jaya, me escuta Porque o meu brilho, ele reluz Você pode falar o que quiser, você é o minato, é o anjo da luz Você anda nas vagas como o Naruto, eu ando nas águas igual Jesus Nossa, mano Mano, agora eu te mato, já que é o seu fim Eu vou fazer esse bagulho, meu mano, agora então eu vou fazer assim Já que você falou que é Jesus, mano, então vamos fazer assim O Tibate foi um diviso de água, sou Moisés, você abriu ele pra mim Nossa, mano E aí, faldeirão, muito obrigado, gente Gol Muito obrigado, mano, vocês sempre falam Vocês que sabem, quer dar um palco, só Vocês que querem a vontade, pai Aê, família, o bagulho nem é sobre ganhar, sobre perder, não, tá ligado Não sei se até, deixa eu ver os rostos aqui na humildade Madruguinha tava na cota, se está ali, ali, certo Cadê, cadê ali, ó, o pessoal todo Olha o Juliano Tá ligado? Ô, bagulho mó louco, mano 2019, tá ligado? Três anos se passou, mano Mudou todo o contexto na minha vida, na vida do Jaya também Espero que na vida de vários moleques estejam assistindo isso Porque nós saímos dali, mano, tá ligado? Foi daqui, mas foi dali, ó, não foi Tá ligado? O Jaya saiu dali também, saiu lá da Bahia Tá na Pineapple hoje, tá estourando, tá ligado? Eu saí dali também, mano, daqui Tá ligado? Hoje nós tava gravando um clipe, vocês entendem isso, parça? Tá ligado? Três anos atrás eu tinha que pagar pra gravar clipe o dinheiro que eu nem tinha Tá ligado? Então o bagulho é muito doido, mano Tem vários moleques aqui que eu sei que sonha com isso, tá ligado? Dia vem pra São Paulo, eu remei no trio do cara sábado, tá ligado? Nós tá na vivência junta aí, dia milhão Depois na quina vai pro estúdio também Naquela época eu nem pensava em música, nem pensava em trabalho O bagulho nem era um trabalho Esse moleque é um dos moleques que sempre tratou o bagulho como trabalho, tá ligado? Viu pra Bahia ganhar a vida e eu vi esse bagulho, você tá ligado, certo? Eu não só fazia ação, não fazia nada E vi o Jaya fazendo e falei Cara, é possível viver disso, mano Eu tô dentro do eixo, eu não tenho a mesma gana que o moleque que veio lá da Bahia tem Que porra é essa, tá ligado? Eu tô chapando, então nós que é de São Paulo, parça Nós é que agradecer isso, tá ligado? É um moleque que tipo assim Tá numa cota de um corre Mas em um ano e cinco meses fez acontecer isso e esteve lá, mano E por que o caralho não pode estar? Por que o Doprê não pode estar? Por que o Fawzi, o Thais, todo mundo que tá aqui? Tá ligado, mano? Mano deus! Paguei essa minha perspectiva, tá ligado, rapaziada? Não sou só eu, não é só o Jaya É vários moleques que podem ser usados de exemplo, fechou? Então é uma honra do caralho estar aqui Em outro contexto, minha vida tá mudando A do Jaya tá mudando E nós tudo vai mudar a vida de vocês E vocês vão mudar a vida de vocês Nossa! Eu dei um papo com o Barretinho, tá ligado? Que não é mentira Eu vou dar pra vocês, pra vários moleques aqui, mano Que o papo sério mesmo Mano, o bagulho, a vida é um ciclo, tá ligado? E mano, vocês fazem parte do bagulho do renascimento De verdade, do hip hop, mano Nós tá de uma cota, nós sabe como o bagulho era foda, tá ligado? Era monstro Mas era foda, tá ligado? E vocês renasceu toda essa fita, mano De verdade, vocês mudou, mano A história do bagulho, tá ligado? Então saiba disso Então, mano, ao invés da gente pedir votação Vamos fazer o máximo de barulho que nós pode para os dois, mano De verdade Aplausos 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 Aplausos